Alô galera, Açaré avança na vacinação, agora é nossa vez, 25 anos ou mais, porque vacina salva vidas. Tá chegando sexta-feira, dia de tomar vacina, agora é 25, todo mundo tá no clima. A galera animada aqui, agora eu boto fé, a vacina avançando aqui no nosso Açaré. Tá chegando sexta-feira, dia de tomar vacina, agora é 25, todo mundo tá no clima. A galera animada aqui, agora eu boto fé, a vacina avançando aqui no nosso Açaré. Sextou, 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 eu sei, agora é 25, já chegou a nossa vez. Sextou, 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 eu sei, com 25 anos já chegou a nossa vez. Amém.